Manceta, barriga de porco, aquelas tirinhas que você compra no açougue, sai daqui. E é com essa peça aqui que a gente faz aquela tradicional porqueta, enroladinha. Não é porque vai sem tiras que eu não vou desidratar o máximo que eu puder esse couro. Fazendo microfuros com a ponta da faca e eu vou fazer uma caminha de sal aqui na assadeira, com o couro virado pra baixo. E pra garantir na parte da carne eu já vou temperar. Páprica defumada, zatar, garam masala, sal de parrilha e pimenta do reino. Enquanto isso vai uma geleia de abacaxi com pimenta. 300 gramas de açúcar cristal, vai virar um caramelo. Aí eu coloco 120 gramas de manteiga. Deixa incorporar bem, pra essa quantidade, 1 kg de abacaxi bem picadinho. Ou não, você que escolhe. Deixa cozinhar um pouquinho. A pimenta do dedo de moça é a gosto também. Coloca aos poucos, dizendo assim você não estraga. 400 ml de vinho branco, frisante. Pra dar uma quebrada naquele doce extremo, meio limão taitinho. Descansando aqui na panela, ele vai engrossar mais ainda. Partiu grelhado. A churrasca é elétrica, é bem fácil pra ligar. Um pouco diferente do gás, essa aqui eu preciso entre 10 e 15 minutos pra ele ficar bem quente, no ponto de colocar a carne. Sempre eu começo com a parte do couro virado pra cima. Pra dar uma boa tostada na carne e fazer suar bem esse couro aqui de cima. Desidratando mais ele ainda. Pra chegar no final, conseguir dar uma leve ou uma boa prurucada. A parte do couro eu deixo sempre por último, mas eu trabalho a carne na grelha. Pra grelhar as laterais, dos dois lados é claro. Mas aí sim, pra fazer o show, eu coloco o couro em contato com a grelha. Só que eu diminuo a potência da churrasqueira. E nem precisei de muito pra fazer essa casquinha aqui. Mando pra tábua, ele fica cantando desse jeito aqui. Tá cascudo? Eu preciso de uma faquinha de serra. É só finalizar com a grelha, aproveitar e curtir o Crack Crack. Você tá ouvindo, né?